E aí galera, boa tarde, Rodrigo Vaz falando, canal Tente Tech. Vamos aqui realizar agora um tutorial para ensinar vocês a comprarem através dos nossos links. Do meu link, do link do Vander, do canal Tops da China e do link do Rogaciano. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu grupo do Telegram, onde eu divulgo todos os dias de manhã cedo cupons e promoções exclusivas. Então você que não participa, dá uma clicada ali, entra e acompanha aí os cupons e promoções. Mas vamos lá, antes de começar aqui, eu vou mostrar para vocês, vamos abrir a guia aqui do Chrome. Estava realizando umas edições aqui de vídeos. Deixei um link de teste aqui, tá? Então você vai deixar para mim nos comentários, Rodrigo, eu quero o link do produto tal. Rodrigo, eu quero o cupom do produto tal. E deixe o seu e-mail, tá? Deixe o seu e-mail, que eu vou mandar por e-mail para você, ok? Ou então caso você tenha meu WhatsApp, quiser me chamar pelo WhatsApp, fique à vontade também, tá? Então você vai deixar o seu e-mail, vai deixar o seu produto, qual é a sua necessidade. Eu vou tentar gerar um cupom e um link para você. Qual é a diferença entre o link e o cupom? Quando você compra pelo nosso link, você está nos ajudando. Mas quando você insere o cupom, somente o cupom, você não está ajudando. Você está tendo o desconto. O cupom é o mesmo cupom enviado para todos os afiliados do mundo inteiro. O cupom só vai aplicar o desconto para você. Mas para você estar ajudando A, B ou C, ou eu, ou Wander Rogaciano, você precisa clicar no link. Aqui está o link, tá vendo? Eu gerei o meu link e mandei aqui para o meu e-mail para fazer um teste, tá? E esse aqui é o link de um Xiaomi Mi 6. Esse é o cupom XMI6BR e ele dá, com o cupom aplicado, ele dá esse valor aqui. Eu acredito que não vai funcionar porque já deve ter expirado. Isso aqui acaba muito rápido, mas a gente faz o teste. Então, você vai me mandar o seu e-mail, eu vou te mandar o link. Aqui, você está sendo direcionado para o meu link dedicado, ok? Está aqui o produto. Quando abre a página, a primeira coisa que você tem que fazer, vai aqui nas configurações, no final da página. E muda para reais BR, ok? Reais BRL. Deixa sempre configurado reais BRL. Eu vou agora aqui, adicionar ao carrinho. Quando adicionar ao carrinho, eu vou digitar o cupom. Como eu não estou logado, eu vou clicar aqui e ele vai pedir que eu me logue, quer ver? Olha lá. Tá? Aí eu já vou me conectar aqui. Vou escolher minha conta aqui. Vamos botar a minha aqui, pessoal. Já está aqui. Aí já estou logado, tem alguns produtos favoritos ali. Eu vou aqui voltar ao carrinho. Ao meu carrinho de compras, tá? Eu vou tirar esses outros dois produtos aqui, que eu já não quero. Vamos tirar esse drone aqui. Sai fora o drone. Vamos excluir ele. E vamos excluir também esse Lieco 2. Vamos excluir também. Vamos deixar só o Xiaomi Mi 6. Vamos lá ver qual é o cupom? XMI6BR. XMI6BR. Vamos lá aplicar o desconto. Olha lá. Já expirou. The code you entered has expired. Meu inglês é uma bosta, hein? Pode rir à vontade aí. O seu cupom já expirou, tá? Então, digamos que tivesse funcionado aqui o cupom, que ele estivesse ativo. Ele ia dar o valor aqui, 1.224, que é o valor que eu mandei aqui, ó. 1.224,54. Ah, beleza. Bateu o valor, está certinho. Vamos lá. Proceder para o checkout. Aqui ele já vai dar o meu endereço, que está ali automático. Eu vou cobrir aí no vídeo. Aqui você vai escolher, tá? A forma de envio. Qual o frete que você quer. Esse primeiro aqui, ele não é registrado. Você não vai receber, você vai receber até um código, mas você não vai conseguir rastrear o seu pedido, acompanhar o passo a passo do seu pedido. Então, você tem que vir aqui e selecionar envio aéreo registrado, ok? Ele te dá as opções aqui, ó. Suíça, Holanda ou Suécia. Suíça está custo zero, vamos manter ele. Ou então, aqui, ó. Suécia também, perdão. Holanda, custo zero. Suécia já tem um custo aí de R$2,80. Esse frete aqui, expresso, não selecione ele jamais. Além de ser caro, R$119,00, está vendo? E R$20,00. Ele vai passar, ele vai entrar na Receita Federal em São Paulo e não por Curitiba. Em São Paulo, eles enfiam a faca sem dó, sem piedade. Então, jamais selecione isso aqui, tá? Envio normal aqui, aéreo. Então, vamos marcar aqui, Suíça. Caso você tenha pontos aqui para utilizar, você vai digitar aqui embaixo. Esses pontos são gerados a cada compra que você faz. Aqui, ó. Meus pontos aqui, eu já salvaria R$60,00, tá? E ali já está o valor final do produto. E a gente escreve aqui, ó. Por favor, pode ser em português mesmo, tá? Por favor, declarar o valor de US, cifrão, 100. Por favor, declarar o valor de 100 dólares. Para smartphone, peça sempre isso, tá? Importante. Aqui no método de pagamento, você vai fazer via boleto, seleciona boleto, beleza. E vai até o final. Pagamento via cartão é aqui de baixo, essa última opção. Não escolha essas opções aqui, Paypal. A não ser que você tenha um saldo lá para utilizar. Porque a taxa de câmbio aqui no Paypal, para você emitir o boleto, né? Ou para você pagar no cartão via Paypal, a taxa dele é mais alta, tá? Então, você escolha sempre o boleto ou o pagamento aqui, ok? Eu não vou proceder, senão vai gerar o pedido de forma à toa aqui. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, galera. Então, assim, você quer ajudar a gente. Muitas vezes a pessoa fala assim, pô, Rodrigo, comprei lá pelo teu link, estou te ajudando e tal. Quando a gente vai conferir lá na conta, na página de afiliados, a compra não está lá. Porque você entrou, você não clicou no link. Você entrou no site da Gearbest e falou assim, ah, vou escolher um produto lá e vou digitar o cupom do Rodrigo e vou ajudar ele. Você não vai estar me ajudando. Você vai estar tendo desconto, mas você não vai estar me ajudando, tá ok? Então, para ajudar, não basta você digitar o cupom. Você tem que clicar no link e já jogar direto no carrinho, tá ok? Então, galera, esse foi o tutorial para você realizar suas compras pela Gearbest para estar nos ajudando, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, perguntas, sugestões, críticas, elogios, já deixe aí nos comentários que na medida do possível a gente vai respondendo a todos, tá bom? Muito obrigado de coração pela ajuda, pela parceria. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem com Deus.